O desaparecimento de pessoas é realidade para muitas famílias pelo Tocantins E apesar de as forças de segurança solucionarem diversos casos o Estado nunca teve uma padronização no protocolo de busca a essas pessoas Pensando nisso, o Ministério Público do Estado desenvolveu ao longo de dois anos uma cartilha com orientações que vão ditar um protocolo de como os órgãos vão atuar para lidar com cada caso O Ministério Público tem um programa que é chamado PLID Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos Esse programa é nacional A partir deste programa nacional, nós temos um sistema que é o Sinalide Sistema de Localização e Identificação de Desaparecidos E nós verificamos na construção do Sinalide aqui no Tocantins que haviam muitas informações que estavam distorcidas, que elas não assentavam que havia uma distorção entre a capital e o interior do Estado O que nós buscamos foi construir uma rede de atuação nesta questão de desaparecimento de pessoas aqui no Estado Criando um fluxo de trabalho que vai facilitar e padronizar a atuação dos órgãos que compõem essa rede tanto na capital quanto no interior do Estado Então hoje a gente tem um método de trabalho pré-estabelecido para todos os órgãos que compõem essa rede Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado apontam que nos últimos dois anos 562 pessoas foram dadas como desaparecidas aqui no Tocantins e pelo menos 100 corpos não foram identificados Para o Ministério Público, esse número, apesar de significativo, deve mudar a partir de agora já que a cartilha representa um passo a mais nas investigações A cartilha contempla diversas situações de desaparecimento como casos de crianças e adolescentes casos onde os bombeiros estiveram fazendo buscas pacientes não identificados em hospitais e vários outros Nós temos a questão dos desaparecidos, ela envolve dois aspectos um é as pessoas que estão desaparecidas o outro é as pessoas que foram localizadas e não foram identificadas E a gente precisa fazer esse contraponto É trazer a informação de quem está desaparecido para aquele que foi encontrado Muitas vezes as pessoas são encontradas em unidades de saúde, por exemplo, sem identificação sem memória, então nós não sabemos quem é aquela pessoa Com o cruzamento de dados correto, nós agora vamos poder fazer maiores identificações e encaminhar essas pessoas para os seus parentes, para os seus amigos que estão ansiosos por notícias A cartilha já foi encaminhada a todos os 139 municípios do Estado e a implementação será acompanhada pelo Ministério Público O sistema integrado de atuação agora deve ser seguido por todos os órgãos envolvidos Essa cartilha é em modo digital Então ela já foi levada para o interior do Estado a partir de hoje para todas as unidades policiais, unidades do corpo de bombeiro, IMLs Então toda essa rede que trabalha com isso recebe um exemplar dessa cartilha para saber quando tiver a notícia de uma pessoa encontrada e não identificada ou a notícia de um desaparecimento, saber a quem reportar, como fazer e o passo a passo disso E aí E aí E aí E aí